Simbora Lagoas, é pra beber, é pra se apaixonar, vai lá beber! Lissinha Mendes Nada de harém, eu só quero o meu bem, pra ser feliz e mais ninguém E quando eu ficar só, sem o meu xodó, eu sofro se ele não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado, quando do meu lado não tenho ele Do que adiante hoje, a festa farra todo dia, minha felicidade é ele Ele é meu amor, me conquistou, me dominou de vez Apaixonada eu tô, querendo fazer o que a gente fez Eu sou uma mulher de um homem só, não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou uma mulher de um homem só, eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou uma mulher de um homem só, não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou uma mulher de um homem só, eu só quero ser feliz com meu xodó Galera de Arapiraca, Lagoas, pica do pau da arco, minha amiga Lana, aquele cheiro, meu amor Nada de arco, eu só quero ser feliz e mais ninguém E quando eu ficar só, sem o meu xodó, eu sofro se ele não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado, quando do meu lado não tenho ele Do que adianta os dias, festa farra todo dia, minha felicidade é ele Ele é meu amor, me conquistou, me dominou de vez Apaixonada eu tô, fazendo o que a gente fez Eu sou uma mulher de um homem só, não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou uma mulher de um homem só, eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou uma mulher de um homem só, não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou uma mulher de um homem só, eu só quero ser feliz com meu xodó L.P. Lima Produções, meu divulgador oficial Essa é pra se apaixonar Lissinha Menges Não tá me fazendo bem Não tô certa em fazer isso Colocando o futuro de alguém que não é meu Nem isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Meus amores de palmeira dos índios Paraíso alto da serra O Brasil Faça Id dış movendo Uma sua colinha em suando Com interner Com tocada Jeится Ou até mesmo Um chinelo Emendado Com mais de um bilhão de seguidores Um mais ou menos conhecido aí no bar Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente umas três linhas Ou cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo com bonde Ou com cara fechada de um mau humor Risou do camarão e vi um tinto Ou um dogão que vende bem de um refri Não mudaria o que eu sinto por ti Eu ganho a toda loteria achando que tem sorte Surtuda sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você Meu amigo Maxwell Sua esposa é de Vânia, Yasmin, Isabela e Maxwell Júnior Falando frentemente umas três linhas Ou cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo com bonde Ou com cara fechada de um mau humor Risou do camarão e vi um tinto Ou um dogão que vende de brinde um refri Não mudaria o que eu sinto por ti Eu ganho a toda loteria achando que tem sorte Surtuda fui eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Você Meus amores de batalha, lagoas, aquele cheiro Meu amigo nosso, sua esposa, meu amigo corre-campo Cheiro de Licinha Nenis Licinha Nenis Deus é uma forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Custa a larinha do chefe 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 Com alguém como eu Que pudesse Que pudesse me amar Que pudesse me amar Literalmente Que pudesse me amar Se você um dia Que pudesse me amar Que pudesse me amar Que pudesse me amar Primeiro É sério É sério Que pudesse me amar Que pudesse me amar Será que você não Será que você não foi Homem de verdade Que pudesse me amar Agora eu quero falar Agora eu quero falar Com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia Que a gente Era um casal bonito É sério Não sei se eu Não sei se eu termino Ou se eu te interno Seu louco Já que eu não sei Que cê é de verdade Já que todo dia Cê é uma pessoa Já que cê tem Várias personalidades Seu narcisista Seu covarde Tô terminando Com todas Suas partes A que me traia Que é solteira Que cê não É homem de verdade Já que eu não sei Que cê é de verdade Já que todo dia Cê é uma pessoa Já que cê tem Várias personalidades Seu narcisista Seu covarde Tô terminando Com todas Suas partes A que me traia Que é solteira Que cê não Foi homem de verdade Meu amigo Wagner Santos A melhor técnica de mega ré exclusiva Galera de Itabaiana Aquele cheiro Vida Vida Teu cheiro Ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai Eu parte Fica Só pra Me assombrar E por mais Que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bober O que não falta É marmanjo na fila Tô sendo Pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar A gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morna Serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver Pra rua Não tem nenhum termo Eu não sou bagunça Ou ama Pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver Pra rua Não tem nenhum termo Eu não sou bagunça Ou ama Pra porra Ou porra nenhuma Vida Vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai Eu parto e fica Só pra Me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta É marmanjo na fila Tô sendo Pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar A gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morna Serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver Pra rua Não tem nenhum termo Eu não sou bagunça Ou ama Pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver Pra rua Não tem nenhum termo Eu não sou bagunça Ou ama Pra porra Ou porra nenhuma CS Estúdio O melhor de ser chip Bora, Cezinha Lisinha, amigos Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro Pois não saberei viver Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro Pois não saberei viver De joelho Fico ao teus pés Mas não vá Amor Te peço Eu te imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso Comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso Comigo não Confunda não Jefe nas teclas O melhor estúdio de Sergipe CS Estúdio Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro Pois não saberei viver De joelho fico aos seus pés Mas não vá amor Te peço Eu te imploro Eu não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso Comigo não Fica comigo Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso Comigo não Se eu te perder Eu te perder Eu te perder Você quer que eu continue Se eu te perder Eu te perder Obrigado.